Fui jogado em macobre escuro Sem pecado e sem ter nenhuma culpa Por aqueles que queriam me acusar Por ter a fé em Deus Em nenhum momento tive escolha O decreto assinado me condenou E o rei aquela noite não dormiu Preocupado ele jejuou Mas eu não neguei a minha fé no meu Senhor Pois eu sei que nessa luta sou mais que vencedor Por aquele que venceu a morte e o inferno Nessa prova eu serei o vencedor É na madrugada que ele manda um anjo forte pra te defender É na madrugada que ele hoje dá vitória pra você É na madrugada que ele manda um anjo forte pra te defender É na madrugada que ele hoje dá vitória pra você É na madrugada que droga os meus joelhos Em meio às provações E Deus garante a bênção pra você Mas eu não neguei a minha fé no meu Senhor Pois eu sei que nessa luta sou mais que vencedor Por aquele que venceu a morte e o inferno Nessa prova eu serei o vencedor É na madrugada que ele manda um anjo forte pra te defender É na madrugada que ele hoje dá vitória pra você É na madrugada que eu serei o vencedor É na madrugada que ele manda um anjo forte pra te defender É na madrugada que ele hoje dá vitória pra você É na madrugada que ele manda um anjo forte pra você Em meio às provações E Deus garante a bênção pra você É na madrugada que ele manda um anjo forte pra te defender É na madrugada que ele hoje dá vitória pra você É na madrugada que dobra os meus joelhos Em meio às provações É na madrugada que dobra os meus joelhos Em meio às provações E Deus garante a bênção pra você E Deus garante a bênção pra você E Deus garante a bênção pra você Pra você E Deus garante a bênção pra você E Deus garante a bênção pra você